Certas liberdades individuais podem nos colocar em uma prisão coletiva. Reivindicando a autonomia sobre as próprias escolhas, quase metade da população dos Estados Unidos se recusa a tomar a vacina. E agora, o país vê subir o número de mortes e internações decorrentes do novo coronavírus. Na última semana, o sistema de saúde norte-americano registrou mais de 7 mil mortes relacionadas à doença, um aumento de 14% em comparação à semana anterior. Em princípio, em países e países onde a vacina coverage é menor, a vacina keeps pessoas out dos hospitais. Uma das métricas que eu acho que é tão importante para as pessoas entenderem é que a maioria das pessoas que estão hospitalizadas em intensive care unidades de covid-19 são pessoas que estão inovacinadas, mais de 90%, 95% em alguns hospitais. Ainda sobre o pretexto de liberdade, muitos americanos se recusam a usar máscaras e respeitar demais medidas de distanciamento social. Eu acho que as pessoas que acreditam que coronavírus regras são harmful para individual liberdade, eu acho que isso é o que eles não percebem. Regras não necessariamente arrem a liberdade. E se isso fossem assim, nós viveríamos em uma sociedade muito distante, porque todas nossas sociedades, todas as modernas, industrialized sociedades são tão complexas que elas podem só funcionar com muitas e muitas regras. Então, essa adicional linha de regras que foram introduzidas no longo da pandemia para nos proteger contra o vírus não são uma infringência da nossa liberdade, nem mais do que todas as outras regras que nós já temos, para garantir que possamos viver juntos em paz e harmonia. É curioso observar, porém, que o livre-arbítrio não se impõe em ambientes técnicos ou em casos graves. A outra coisa que acontece é que essas pessoas acabam em um hospital. E, você sabe, eu não ouviu ninguém dizendo, não me dê essa medicina quando eu estou em hospital porque, você sabe, eu estou livre para escolher que medicina eu quero receber, ou eu não confio os médicos, você sabe, para essa medicina de vida. Muitos não estão dizendo isso naquela época. E é a mesma, é a mesma ciência que drives os tratamentos quando você está em um hospital que drives a vacina, o desenvolvimento e a avaliação. Alguns estados do país já adotaram ou pensam em adotar medidas que incluem a apresentação de carteira de vacinação para ingresso em locais de aglomeração, como bares ou restaurantes. Protestantes alegam que esse tipo de exigência é um mecanismo de controle pouco democrático. Vale lembrar, por fim, que a sociedade americana já convive com a exigência de vacinação. Crianças matriculadas no jardim de infância têm que estar imunizadas contra polio, meningite, hepatite B, rubeula, catapora e outras doenças virais.